o guarda-chuva tá tudo furado o gato aqui em casa já viu ai caramba tá molhando a câmera aqui tá batendo certinho no pingo no buraco gente se tivesse um jeito de botar essa essa prender essa máquina aqui ia ser sensacional botar ela aqui presa no presa aqui no como é que é o nome no guarda-chuva ou ou eu tivesse o estabilizador né um dos dois vamos ver como é que tá o valão e também cheio gente lá 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 bem cheio legal vamos lá vamos pegar um bocadinho pega lá da ponta e a gente tá bem cheio lá em vamos ver onde é que entra o estabilizador melhorar a imagem ó antigamente essa água gente não era preta assim não ó antigamente essa água não era preta assim não dessa maneira não agora tá escura pra caramba é que mostra tudo aqui a água tá bem preta mesmo antigamente já tinha peixinho aí dentro ó olha só como é que é escura a água tá bem cheio hein o que falta ali é porque tá tá muito com muita terra a questão tá assoreado né chato que andando fica a mão trepidando mas tá bom só pra mostrar aqui se eu passar por lá a chuvinha tá batendo aqui tá legal aí no braço fica balançando eu não expulsa aí ó é aí onde é que entra o estabilizador tá vendo pra resolver esse problema só tô vendo aqui ó o caramba o isso é peça ficar aqui olha só onde a gente a deque vêm a pegar para as televisões aí ó Aico, nem sabia que tinha televisão Aico.